É, vamos pôr uma ganhacinha pra plantar! Aí sim, hein? Galera, eu vou tentar ir junto com o Marco pra lá. Vou pôr em quarta, pra passar ele, pra tentar achar a velocidade. Eu sei que o trator dele tá puxando a plantadeira. Esse aqui depois vai puxar também, vai ficar um pouco pesado, né? Mas a plantadeira não é tão pesada assim também, não. Tá? Vou tentar achar a velocidade só. Eu não tô achando a... Ah, tá aqui. Oito por hora. Ele em quarta. Terceira. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí Olha só isso aí, ó. Quarta Lebre. Quarta Lebre, 1500. Eu vou jogar terceira Lebre, né? Porque vai andar 1600, 1700, por aí. Aqui tá marcando, galera, ó. Primeira Lebre, segunda, 8,1 por hora, vai dar terceira M. A 2.100 giro, mais ou menos. Aí faz as contas. Se eu quiser jogar, andar 1800 aqui. Andar em quarta tartaruga. Isso aí. Quarta tartaruga anda. Eu vou ver certinho com o Marcos. Daqui a pouco eu volto. Beleza? Vamos ver. Vamos engatar esse trem aqui e fazer... Arrepiar coisa. Bora lá, então. Vamos ver. Arrepiar coisa. O que é? O que é que é que é que é? Está fechado? Está fechado. Está fechado. Está fechado. Este aqui é de cima. Se eu colocar este aqui em cima, o outro levanta. Sempre o primeiro. Ah, o preto lá, né? O preto, né? O primeiro, a primeira alavanca, né? O maior, você põe na primeira. É o de cima. Conjunto fica bonito. Viu? Deixa eu só tirar ela aqui. Deixa eu só tirar ela aqui. Se liga só, pessoal. Aqui está sem melo trigo. Vamos lá quem está sem melo trigo. Oh, trinta curto. Olha que conjuntinho top que ficou Vem pessoal Você tá doido, não? Que conjuntinho top que ficou Olha que top Chique, chique, chique demais Você tá doido, meu Deus do céu Pessoal, o Marco deixou pra mim tocar um pouco Vamos ver se eu sei tocar Vou tocar mais devagar Vou pôr terceirinha aqui Tem que tomar cuidado pra não sair fora Que ele não tem marcador, tá vendo? É isso aí, eu nunca pantei Primeira vez que eu tô pantando Nunca pantei nada, galera Nada, nada Primeira vez que eu nunca pantei nada Eu já pantei com o João, né? Aquela vez que pantou a soja minha Eu toquei um pouco a pantadeira lá Mas foi bem pouco mesmo Tô tentando me basear pelo sinal da roda De fora da pantadeira Não sei se vocês conseguem observar aí, ó Da semeadeira Toda vez eu falo pantadeira, né? É semeadeira É isso aí, ó Você tá pegando bem pro risco Porque, né? Daqui a pouco eu pego o jeitinho Vai sim embora Vou levantar ela Vou levantar ela Vou levantar Vou fazer um balão aqui Certo? O Marcos falou pra mim Nunca dar ré com ela abaixada E também Não levantar com ela andando Senão ela joga Adubo e semente no chão Né? Vou abaixar ela Baixei Isso aí Sempre tentando manter a distância Ser correta Aquela roda sempre tem que ir no meio Da última rua Foi plantada já Olha lá Ela tá no meio Ela tá entre uma e outra Será que eu risco? Risquei reto, galera Uma moiada lá O Marcos vai ficar louco comigo Se eu riscar torto Fazer o que, né? Na primeira vez que risca Que coisa assim? Đ셔� や bet O Marcos vai ficar louco in vitória É É Flow Oui F看到 Foi 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 É Foi 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 Sí Foi 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 E aí, pessoal, quem disse que não planta? Ah, isso é meia, né, tudo a vez eu paro planta, vamos! E aí sim, essa história de semear sem marcador, pra quem nunca semeou, vem com muita água. Fiz deixar a linha reta, fazer o que? E aí, amiga, vai! E aí, amiga, vai! É, rapaziada, nem a sua tá assim, ó! É, fica, amiga! Eu tenho muita prática, né? Alguns lugares aqui tá uma florinha ou outra, mas não tá nada, nossa! E aí, amiga, vai! E aí, amiga, vai! Música E é isso aí galera Se liga só Prontinho finalizado O Marcos vai fazer a bordadura aqui E já Elvis Vou aproveitar Para finalizar esse vídeo aqui também Esse vídeo a gente testou o LS Vamos ver se agora a gente consegue testar o T6 Também plantando lá onde a gente plantou soja Beleza? Então é isso aí, vou ficando com o vídeo por aqui Deixa o like para fortalecer o canal Se inscreve no canal se não é inscrito Ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos Me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram Que lá eu faço os stories, o pessoal acompanha de perto O dia a dia é bem legal Um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau